Oi, crianças! Preparados para mais uma aula? Agora a gente vai iniciar nossa aula de História, que é a professora Jéssica. O que acontece? Nessa aula eu tinha ficado combinado com vocês de estar postando aqui a imagem de alunos que fizeram a atividade de História, foto. Só que ainda teve muitos alunos que não fizeram, tá? Então eu vou aguardar mais alguns dias e acredito que quinta-feira eu vou estar vindo aqui postando um vídeo com as fotos dos alunos que fizeram atividade de História, que é sobre a linha do tempo. Lá no seu material complementar, no final do livro, tem lá escrito linha do tempo, algumas páginas, você vai arrancar e vai fazer o quê? Desde quando seu nascimento, até seus sete anos, você vai ilustrar, né, as mudanças que ocorreram com você. Quando você era bebê, quando você fez dois anos. Tia, mas eu não sei desenhar um bebê, eu não sei fazer certo tipo de desenho. Crianças, vocês podem desenhar do jeito que vocês conseguirem. Fazer o bebê, faz uma bolinha, do jeito que vocês acharem melhor, tá? É só para vocês estarem participando, para vocês estarem olhando o álbum de foto de vocês. A importância dessa atividade é para vocês entenderem as diferenças que ocorrem nas etapas das nossas vidas, né? As mudanças que tem. Então é muito importante vocês estarem fazendo. Eu vou aguardar e eu vou contar que vocês todos mandem para mim, tá bom? Vamos observar no livro de vocês aí, na página, se eu não me engano, 188. Nós vamos continuar falando sobre a linha do tempo. E olha só que legal. Na imagem A, tá mostrando o menino falando, mãe, meus sapatos estão apertados. Por quê? Porque ele cresceu. Quando a mãe dele comprou aquele sapato para ele, servia. Só que aí depois de alguns anos, ele vai crescendo e não serve mais. Então são mudanças que ocorrem com o nosso corpo, conforme a gente cresce. Na imagem B, tem assim, pai, pode deixar. Eu já sei me trocar sozinho. Então agora ele já tá numa fase que ele já consegue vestir a roupa dele sozinho. E vocês, quando vocês tinham lá os três, os dois anos de vocês, vocês não vestiam roupa sozinho. Papai, mamãe, o responsável tinha que ajudar. Mas eu acredito que na idade que vocês estão, algumas roupas vocês já conseguem vestir sozinhos sem ajuda, né? Na imagem C, tem aí a menininha olhando, né? O álbum de foto e ela tá, nossa, pai, como você era diferente. Por quê? Porque conforme a gente vai crescendo, a gente muda bastante. Quando eu era bebê, como eu mostrei pra vocês no último vídeo da aula de história, quando eu era bebê e conforme eu fui crescendo, olha hoje. Então mudou, mudou demais, porque a gente vai crescendo tanto fisicamente, como também a coordenação motora, os gestos, tudo, tudo muda. Até os nossos gostos, o que a gente gosta, também muda. E aí na letra D, na imagem D, tá assim. Ai, hoje em dia eu gosto mais de ler do que de tocar violão. Então nós também não mudamos a sua aparência, a gente muda, como eu falei, os gostos também. Tudo vai mudando conforme a gente vai crescendo, conforme vai no ciclo da vida. Vamos responder essa atividade agora? Na página 195, número 1, tá assim, pinte os quadrinhos conforme a legenda. De verde, vocês vão pintar o quê? Atividades que você faz de manhã. De azul, você vai pintar atividades que você faz à tarde. E de vermelho, vocês irão pintar atividade que você faz à noite. É resposta pessoal, tá bom? Cada um faz a sua atividade num horário, tá? Ó, tomar café da manhã, você faz isso. Manhã, tarde ou noite? Se for de manhã, você vai pintar de verde. Se for à tarde, você vai pintar de azul. E se for à noite, você vai pintar de vermelho. Brincar, a mesma coisa. Fazer tarefa escolar, ir para a escola, jantar, ler, almoçar, dormir e conversar com os meus familiares. Então, todas essas atividades a qual a professora falou, você vai olhar na legenda acima e vai olhar em qual dos horários você faz, em qual do período e vai pintar o quadradinho à tarde. Por exemplo, ler. Você faz isso no período da manhã, você vai pintar de verde. Você faz isso no período da tarde, então você vai pintar de azul. E se você faz isso no período da noite, você vai pintar de vermelho, tá bom? Número dois tá assim. Complete o quadro com as respectivas datas. Então, a gente tem aí ontem, hoje e amanhã. Como a gente tá realizando essa atividade no dia... Como nós estamos realizando nessa aula no dia 22? Então, você vai começar pelo hoje aí. Hoje é que dia? 22, né? Do qual mês? Do mês 6, 2020. Certo? E aí agora você vai colocar na data de ontem, qual dia foi ontem? E na data de amanhã, qual dia vai ser amanhã, tá? Professora, eu não sei. Olha lá no calendário, pede o responsável para pegar o calendário e mostrar para você aonde está. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Agora a gente vai para a próxima página. É número 3. Peça ajuda de um familiar e cole abaixo duas fotografias suas. Uma de quando você era mais novo e uma atual. E depois escreva o ano abaixo de cada uma delas. Essa atividade você pode fazer com o seu responsável. Lógico, se ele autorizar você a colar as fotos. Se não for possível colar as fotos, então vocês vão fazer o desenho, tá bom? E tá tudo bem. Pode desenhar também, né? Aí no livro tá pedindo para você colar a foto, mas eu sei que nem todo mundo pode estar colando a foto. Às vezes vocês não têm tantas fotos assim, né? Então, só faz o desenho e coloca o ano. Pega uma foto aí de quando você era mais novo, tenta fazer um desenho bem parecido com essa foto e coloca o ano abaixo, que vai estar tudo certo também. Olha, essa foi a nossa aula de hoje de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Lembrando que dia 29 e dia 30 eu vou estar vindo aqui para responder algumas dúvidas de vocês, tá? Então, se tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, qualquer coisa, podem estar mandando, porque dia 29 e dia 30 eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Ó, um beijo e até a próxima aula.